Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao meu 29º episódio de New Super Mario Bros Wii para o console Wii. Nesse episódio nós vamos fazer duas fases normais e o navio voador do Buster Jr. Tudo isso será feito nesse episódio e só no próximo episódio que eu vou fazer o caixado final do Bowser. Por quê? Porque depois do caixado final do Bowser vai ter o zeramento e os créditos do jogo. Isso pode demorar um pouco, então eu quero me garantir de que tudo caiba nos limites de 15 minutos da Elite Clássicos. Essa fase aqui é interessante, ainda mais se a gente usar o helicóptero. Eu acho que essa fase fica muito fácil com esse helicóptero, com certeza. Com esse helicóptero as coisas ficam mais fáceis do que deveriam, mas tudo bem, eu não vou reclamar disso. Perceba que a lava que está na parte de baixo da tela está subindo constantemente. Eu não posso demorar demais aqui, não posso ficar para ver a paisagem, senão eu vou acabar sendo engolido pela lava. Ah, beleza, de novo o cogumelo voador, para facilitar a minha vida imensamente. Vou ignorar essa vida aí, porque eu não preciso. E aqui está a última moeda da estrela. Ah, eu queria logo subir ali, mas infelizmente eu não consegui. É isso aí, essa fase aqui é fácil, não tem muito mistério não. Se o jogador for habilidoso o suficiente, passa disso aqui fácil, fácil. E agora eu destravei o caminho para o navio voador do Bolsa Jr. Só que em vez de ir para lá agora, eu vou para a fase 7. A fase 7 é aquela fase que está na lava, aquela fase que está embaixo dessa ponte aqui, que eu destravei quando eu passei pela saída secreta da fase 2. E é para lá que eu vou agora, tem a fase 2 aqui, tem um Todd pedindo ajuda, só que eu não vou ajudar ele não. Ele que se vire, porque eu quero logo passar dessa sétima fase, que é a fase secreta do mundo 8. Na minha opinião, essa aqui é uma das fases mais divertidas do jogo. Por quê? Porque aqui a gente vai andar de montanha-russa. Não sei se vocês se lembram que no jogo Mario World, tinha uma fase bem semelhante a essa daqui, que tinha tipo uma carruagem de esqueleto. Que nos levava automaticamente para a frente da fase. Isso aqui é a mesma coisa, só que é bem mais divertido, porque essa carruagem vai andando bem de rápido. E dá uma adrenalina extra para a gente. A título de simplificação, eu vou chamar essa carruagem aqui de montanha-russa. Porque de fato ela é uma montanha-russa, né? Ela pega a velocidade com as ladeiras. É isso aí. Essa fase aqui é muito divertida, realmente. Infelizmente é uma fase secreta, então nem todos os jogadores que jogaram esse jogo vão ter acesso a essa fase aqui. Porque pode ser que eles passem batidos pela fase 2 sem achar aquela saída secreta que eu mostrei para vocês no episódio anterior. Aqui é só ter bons reflexos e pular todos esses obstáculos que forem aparecendo, sem mistério. Aqui temos uma Star Coin. E agora vamos para a segunda área. A segunda área vai ser a mesma coisa que aconteceu aí, só que aqui vai ser ao ar livre. Para dar mais emoção. Aqui temos uma florzinha. Pulando daqui. Segundo Star Coin. É isso aí. Estou quase chegando no final da fase. Não se preocupe. Ah não, vai ter mais uma carruagem. Mais uma montanha-russa para a gente pegar carona. Alguém que está a terceira Star Coin. É, consegui. Opopopo. Nubei aqui basicamente. Ih, ela consegui vida. Beleza. Eu nem falei muito nesses momentos finais para poder não perder minha concentração e acabar morrendo. Porque essa fase aqui não é difícil. Então, se eu morrer numa fase fácil, seria muita humilhação para o Next Player, né? E agora vamos finalmente para o navio voador do Bowser Jr. Essa aqui vai ser a terceira e última vez que nós vamos ter um duelo contra o Bowser Jr. Fase 8, navio voador. Quando vocês virem esse parafuso exposto, vocês devem ficar balançando o emote para poder aquela manivela se ativar e abrir o caminho. Vão ter vários pontos nessa fase que vai aparecer esse parafuso exposto. Quando a gente tem a habilidade de voar, fica até mais fácil essa fase. Opa. Vamos indo. Só tomar cuidado. Prestar atenção de onde é que estão vendo essas balas de canhão. Opa. Mais uma broca para a gente ativar. Opa. É que eu tenho que... Eu tenho que ficar revezando. Entre abaixar e tirar o troço. E aqui eu tenho que esperar aquele cano verde ficar apontado para cima para eu poder entrar nele. Aqui, ó. Pronto. De novo, vamos girar o parafuso. Aqui eu estou balançando freneticamente meu emote. De novo aqui. Ahn... Consegui. Não pode demorar muito aqui, senão a gente é imprensado. Deixa eu ver se tem mais algum power-up para mim aqui. Not. Opa, opa, opa. Opa. Caramba. Quase que eu levo dano de graça ali. Isso não seria nada heróico da minha parte. Espera. Vou pegar o impulso. Ai. Caramba. Acho que eu não vou conseguir alcançar a quantidade, não. Aqui. Se eu girar isso aqui, o que acontece? Ah, só acontece isso. Nada de meu interesse. Ah, beleza. Power-up voador. Realmente o que eu estava precisando e o que eu estava desejando também. Vamos aqui e depois aqui. Só agora que chegou o checkpoint. Já passei um bocadão dessa fase. Agora como é que eu pego essa Star Coin? Acho que eu tenho que atrair esses inimigos. Eles sempre vão andar para onde eu estiver. Eles são atraídos pela minha presença. Então eu tenho que pular bem aqui. Quando eles deixarem aquele espaço vago para pegar a Star Coin. Vamos indo. Vamos abrir aqui essa passagem. É. Opa. De novo aqui. Nossa, essa Star Coin é perigosa. Eu vou ter que fazer um pulo bem preciso. Se eu errar esse pulo, eu vou cair no abismo eterno. É, eu falei. Ah! Não é possível. Eu morri de maneira tão idiota. Mas isso não vai ficar assim. Na última Star Coin eu fui morrer. Maldição. Vamos aqui. Será que eu vou precisar do meu Power Up? Se eu voltar aqui um pouquinho? Não. Eu não posso mais voltar. Pô, eu estou com medo de não ter mais o meu Power Up para eu pegar. Porque sem o meu poder de voar eu não posso pegar aquela última Star Coin. Esse é o problema. É impossível pegar essa Star Coin sem o Power Up de voar. Esse é o problema. Acho que eu vou ter que voltar aqui depois com o Power Up. É, não pode. Droga. Por que que eu fui errar justo agora? Ah, mas tudo tem uma solução. Vou logo entrar na fase já com o meu Power Up ativo. É a única maneira, né? Eu não quero voltar aqui depois. Tem que repetir toda a fase só pra chegar nessa última Star Coin. Isso seria patético. Venho. Pronto. Agora vamos seguir em frente. Dessa vez eu não vou falhar. Vamos indo. Agora vamos enfrentar o Bolsa Jr. Essa luta com o Bolsa Jr. aqui é bem interessante. Ele vai usar aquela mesma navezinha que o pai dele usou no final do Super Mario World. Só que a maneira que a gente vai ter que atacar ele vai ser um pouco diferente. Ele solta uma bomba gigante. E a gente tem que fazer um ponto de ground pra a bomba subir e atingir ele. Dessa forma. A gente tem que fazer isso três vezes. Nem é muito difícil não. É até fácil fazer isso. É só a gente calcular certinho o momento que a gente vai fazer a bomba subir. Aí, aí. Agora. Isso aqui é fácil. Essa luta aqui é facinho. Só se concentrar e tomar cuidado com esses fogos que ele solta na gente. Porque esses fogos também ficam grudados no chão por um certo tempo. Toma isso, seu desgracento. Essa aí. Essa aqui é a última vez que eu vou enfrentar o Bolsa Jr. A próxima fase vai ser contra o pai dele. Ó. Eu estou quase resgatando a princesa. Só que aparece o Kamek. E leva ela de novo. E o calabouço onde ela ficará aprisionada vai ser o castelo final do Bolsa. Que irá aparecer agora mesmo. Mas isso ficará para o próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E no próximo episódio vocês verão o zeramento do jogo. Mas isso não significa que o próximo será o último episódio. Simplesmente vocês vão ver o zeramento. Porque depois do oitavo mundo tem o nono mundo. Que é o mundo secreto. Que seria análogo ao Star Road. Star Road do Super Mario World. Mas, bem. Enfim. Até mais. E tchau. 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 Tchau, tchau.